Música Fica amor, por favor, que já vou Fica junto aqui comigo e amado Pois te enxergo, que só pode me atrair Só não me enxergo, que só pode me atrair Fica amor, por favor, que já vou Fica junto aqui comigo e amado Pois te enxergo, que só pode me atrair Só não me enxergo, que só pode me atrair Pois te enxergo, que só pode me atrair Não me enxergo, que só pode me atrair Só não me enxergo, que só pode me atrair Fica amor, fica Vai amor, vai Vai amor, vai Vem amor, vem Vem sim, bom amor Vem sim, bom amor Pois tem cheiro dessa dor que me atrai Tô não me louvando, assim diz que vai embora Me calma, por favor, não me enjabou Fica junto aqui comigo e não vai Pois tem cheiro dessa dor que me atrai Milagre! Só não me louvando, assim diz que vai embora Pois tem cheiro dessa dor que me atrai Me enjabou Como mais tem cheiro dessa dor que me atrai Comigo, amor, em mim e não Que pedaço de sentimento e beijos Só não me confunde, assim diz que vai embora Pois tem cheiro dessa dor que me atrai Pois tem cheiro dessa dor que me atrai Comigo, amor, em mim e não Pois tem cheiro dessa dor que me atrai Comigo, amor, em mim e não Que pedaço de sentimento e beijos Que vai embora Comigo, amor, em mim e não Comigo, amor, em mim e não Legenda Adriana Zanotto